Bom, julho acabou e com a volta às aulas, muitos estudantes precisam repor material escolar que acabou no primeiro semestre. Mas segundo o Diese, alguns produtos estão mais caros. Mochila, lápis e cola estão entre os itens que subiram de preço. Hora de ir às compras, mas dessa vez nada de lista longa. No retorno às aulas no segundo semestre, o gasto é mais pontual. É só no caderno mesmo, que a mochila, na verdade, nós compramos já no início do ano. É uma mochila de marca, eu acredito que deu para o ano todo, né? Não compra agora só aquilo que... Caderno, caneta, só o básico mesmo. O restante dá para aproveitar no primeiro semestre. Escreveu tudo que tinha? Escrevi tudo que tinha, né? Agora você está levando esse aí, vai dar? Será que esse vai dar? Vai, tem que dar. Maria também procurava os itens para o retorno às atividades escolares do filho. É só o comprimento mesmo, mais um caderno, um lápis, só o básico mesmo, que é só para no final do ano já. Aí é só. Fim das férias e para muita gente, a compra do material escolar entra no orçamento e sem novidades. Os produtos da lista estão mais caros neste mês de julho em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Diese. O levantamento foi realizado no período do dia 21 ao dia 26 deste mês. Na lista, o lápis de cor teve alta de 15% nos últimos 12 meses, seguido da cola e da régua. A pesquisa avaliou os preços de 50 produtos em papelarias, magazinhas e lojas da Grande Belém. As mochilas também estão mais caras em relação a julho do ano passado. Dependendo do local de compra do fabricante e também do personagem destacado no produto, elas podem variar de R$ 49 a R$ 360. Alguns reajustes superaram a inflação calculada em 3% no mesmo período. O Diese aponta ainda dificuldades no cenário, já que para alguns o orçamento ficou comprometido nas férias. A dica é sempre pesquisar e comprar somente o necessário, como faz a Marcele para os dois filhos. É só de caderno, caneta, lápis de cor que eles vão distribuindo para os amigos, vão emprestando, não pega de volta, é só o básico mesmo. Quando voltam as aulas agora, tem que repor tudo de novo e daqui a um mês já não tem mais nada de novo.